E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar trazendo para vocês Assassin's Creed Van Halen, para você estar jogando aí no seu Linux. Então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. E aí eu vou trazer o Assassin's Creed Van Halen naquele mesmo método do Immortal Fenix Razing, foi a única forma que eu consegui de estar fazendo ele funcionar aqui no Linux. Ele tem para ser vendido na loja oficial dele lá da Ubisoft Connect e tem para ser vendido na Epic Games. O único meio que eu vou trazer aqui hoje, numa instalação desbloqueada aqui para nós podermos estar testando. Eu não tenho como estar tentando fazer ele funcionar com o comprado aí, essa é a loja oficial do jogo aí, sai nesse preço salgadinho aí. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir né, não sei. Esse jogo ele vai vir desta forma aqui, compactado tá, eles são 68GB compactado. Após você descompactar ele, ele vai dar 74.8GB, 75GB arredondando. Ele demora um pouco para fazer a descompactação aí. Então eu já aconselho você descompactar ele no local que você quer. Não descompacte ele em nenhum local e depois copie e recorte ou copie e cole em outro local que você vai ter mais trabalho. Se você já descompactar ele no local que você quer ali, é melhor. Depois de descompactado ele vai estar dessa forma aqui. Como lá no Immortal Fênix com os scripts, vai ter as pastas com o Aine que ele está usando. E tem os files aqui, são os arquivos do jogo. Eu vou deixar o link para ser baixado lá no Discord. Você vai ter um convite na descrição, você vai entrar lá e você vai pegar. O jogo ele vai vir desta forma aqui, um link magnente que fala do torrent. Eu vou copiar aqui, eu só consegui o arquivo torrent.tod, eu só consegui assim. Então você vai copiar, você vai abrir o arquivo de texto, você vai copiar esse cara aqui. E aí você vai abrir o seu gerenciador de download torrent. Pode ser o transmission, pode ser o ktorrent, pode ser o delug. Eu gosto de usar o delug, tá? Você vai abrir ele aqui, você vai vir no sinalzinho de mais, caso o seu não tenha, você vem em files e adicionar um torrent. Quando você clicar aqui em URL, ele já vai pegar o que você copiou e colou. Caso ele esteja sem nada, é só você vir e colar, tá? O caminho que você copiou. E aí você vai dar um ok. Ele demora para aparecer aqui, tá? E ele não deixa, ele não vai deixar você copiar, baixar só o que você quer, tá? Ele vai vir desta forma aqui, você não consegue enxergar o que tem dentro. Tá, ó, aqui ó, pronto, ele apareceu. Eu vou entrar aqui na pasta aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, tem MNT Rodrigo 2, já é um outro HD e é externo que eu tenho aqui. Para vocês verem que ele funciona em qualquer lugar que você colocar. A primeira vez aqui, você pode estar dando dois cliques nele aqui, ó, porque ele já vem como um executável, tá? Você não precisa de fazer praticamente nada a não ser executar o arquivo .start. Fazer a primeira vez pelo terminal só para a gente ver o processo e da segunda vez você já pode abrir ele direto com dois cliques. É só você colocar .barra start.sh e dar um enter. E aí ele vai começar, ele vai fazer o download do Airtrix. Ó lá, ele vai começar a criar o prefixo, tá vendo aqui, ó, que ele já colocou algumas pastas aqui. O que ele faz aqui, ele cria tudo dentro desta pasta, ele não modifica nada do seu sistema, entendeu? Então, você não precisa ficar com receio aí. Ele vai instalar aí os patch necessários, aí ele vai fazer a instalação toda para você, tá? É o desbloqueio, quem tá acostumado aí, é do impress, tá? Dizer que não aqui e o jogo já vai se abrir. Ele tá dizendo que minha placa de vídeo não tem suporte a DirectX 12, né? Não é bem assim. Vou dar um ok aqui. Ele deu um erro de dizendo que minha placa não tem suporte a DirectX 12. Esse problema dava no Windows também, eles arrumaram. Só que assim, lá no Windows você tem como entrar no DX Dialog e tá colocando o executável do jogo no DX Dialog. Aqui, nós vamos ter que fazer um outro esquema aqui. Nós vamos montar uma outra estrutura para poder tá executando esse jogo. Se você vai estar se perguntando, ah, será que se eu não baixar de outra fonte o jogo não vai dar certo? Eu não sei, porque esse jogo é muito grande, para você ficar baixando ele, baixar um, baixar outro. São quase 80 GB, é um pouco complicado. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar o link desta página aqui, deste GitHub, na descrição do vídeo, para você estar baixando este Proton aqui, o Proton TKG. Só tem ele aqui, tá? Só tem ele nessa página. Então, você vai baixar aqui, ó, .tar.gz. Eu vou clicar aqui nele aqui, e ele vai baixar, ó. São 219 MB. Depois que você baixar ele, você vai ter que adicionar ele no Lutris. Quando você descompactar, ele é desta forma aqui, ó. Eu vou dividir a tela aqui, ó. Do lado direito, eu vou lá na minha Home. Se ela estiver assim, você dá um Ctrl H. Você vai entrar em ponto local. Vai entrar em Share. Você vai procurar a sua pasta Lutris. Aqui, e você vai vir em Runnings, Wine. E aí, você vai criar uma pasta aqui, ó. Eu criei Proton TKG 6.7, tá? Então, depois que você descompactar ele, vai descompactar esse cara, ele vai ficar assim, ó, Wine. Você vai pegar estas pastas aqui, ó, e vai jogar aqui dentro da outra que você criou lá no Lutris. Depois que você fez isso, você pode... Nós vamos abrir o Lutris. Caso, se a sua placa... Se você executando o script em Start lá, não deu erro de DirectX 12, dizendo que sua placa não suporta, você pode jogar por lá, tá? Caso dê erro igual o meu, o que você vai fazer? Você vai clicar no botão de mais, e ele vai abrir esta tela para você. Você vai colocar o nome, Assassin's Creed. Vai selecionar Wine, Game Options. Você vai vir no Wine Prefixo. Vai clicar em Browser. E aí, você pode criar aonde você quiser, tá? Fica a seu critério aí. A minha eu criei no outro HD aqui, ó, e criei ela aqui. E aí, você vai criar uma pasta, vai dar o nome de Assassin's Creed Van Halen, tá? Vai dar um criar e vai dar um ok. Aqui, em Executable, o que você vai fazer? Você vai clicar em Browser. Você vai lá onde você descompactou o jogo. O jogo que eu vou disponibilizar o link lá no Discord. Então, ó, o meu tá aqui, ó, Assassin's Creed Van Halen. Tá aqui, tá vendo que tem os scripts, tem a pastinha Game. Você vai entrar dentro da pasta Files e vai selecionar este executável aqui, Assassin's Creed.exe. Vai dar um ok. Running Options. Você vai estar selecionando o Proton.tkg, que foi o que nós criamos lá a pastinha, e jogamos o conteúdo dentro. Então, você vai criar Proton.tkg, vai desabilitar o E-Sync, o DXVK vai deixar habilitado, o DXVK version, a última versão. Aqui embaixo, você vai colocar, aqui é o Wine Overrides, tá? Você vai clicar aqui, ó, adicionar, e aí você põe D3, D12, clica fora aqui. Aqui você vai pôr N,B. System Options. Você vai rolar até aqui embaixo, aqui, ó, e aqui você vai adicionar o VKD3D, traço config, MultiQuare, VKD3D Debug, None, Wine Debug, All, esse aqui você não precisa de colocar, e você vai colocar Wine Underline, Laser, Underline, Anders, Underline, Aware, e vai colocar um. Então, faz o seguinte, pausa o vídeo, copia, como tá no meu, pausa o vídeo, copia, vai fazendo as configurações, tudo bonitinho aí, e depois você solta o vídeo. Você vai, você vai vir aqui, ó, vai voltar aqui, ó, em Game Optimus, vai selecionar este caminho aqui do área de prefixo, vai copiar, e vai salvar. Você vai vir nesta página aqui, ó, GitHub.com.z0.z0.z. Vai entrar nela aqui, que é o Medium Foundation, se você já tem, não tem problema. Você vai entrar aqui, ó, eu vou deixar o link desta página na descrição, você vai vir aqui, ó, em Code, e Download Zip. Depois que você baixar, você vai lá onde você baixou, ele vai vir desta forma, você vai descompactar ele, depois você entra dentro da pasta, abre o botão, abre o terminal aqui, ó, abre o terminal já com o caminho da pasta, e aí você vai digitar em letra maiúscula, da Wine, prefix, igual, abre aspas duplas, cola o caminho, dá uma barra no final, fecha aspas duplas, e aí você vai dar um ponto barra, mf, traço install.sh, vai dar um enter, ele vai fazer as atualizações necessárias aí, pronto. E aí ele já se instalou. Você pode fechar aqui, pode fechar aqui, eu vou, eu vou voltar lá no Linux, deixa eu fechar esse navegador aqui, para diminuir o consumo, você vai voltar lá no Linux, e vai dar play, e aí o jogo vai se abrir, e ele não vai dar mais aquele erro de DirectX 12. Se você quiser tentar baixar o jogo de outra fonte, e fazer essas configurações, usar o Proton TKG 6.7, colocar esses comandinhos lá no Linux, fica à vontade, e se você conseguir, deixa nos comentários, que você vai estar ajudando outra pessoa. Se você baixar desta fonte, possa ser que aí no seu, por exemplo, se você estiver com AMD, possa ser que o seu não dê esse erro de DirectX 12. O meu jogo demorou um pouco, porque eu estou rodando ele no HD externo, tá? Então, a velocidade não é a mesma coisa que no HD, no próprio HD da máquina, né? Eu já estou ficando sem espaço aqui. É tanto jogo, que você quer jogar, e aí você não acaba jogando nenhum, né? Na verdade. Vai meter Ryzen. Vamos ver se o controle vai funcionar, né? Eu não testei esse jogo, eu estou abrindo ele de primeira mão, junto com vocês, tá, pessoal? Eu nem testei nada, eu só baixei, tinha descompactado, deixei descompactado à noite, porque demora bastante. E aí, agora de manhã, o controle já está funcionando, tá? Ele já detectou ali. Eu vou colocar aqui X, tá? Cadê? É, ele... É, não adianta, o X não funciona. Menu na rede, Enerb menu na rede. Não, eu vou... Vou dar um Skype aqui. Bom, até agora está funcionando tudo bem, né? Vamos ligar de novo aqui a bagaça. Então, tem o benchmark aqui, eu nem vou testar, porque às vezes ele dá erro, como eu estou fazendo o vídeo, vou desligar esse negócio de novo. Então, ele tem a tela aqui. Os scripts lá, como eu vou falar, nos créditos não são meus, se você conseguir jogar com os scripts lá, tá? Mas, depois do erro do DirectX 12, a higienhoca aí, né? A gambiarra, como costumam falar da gente aí, que nós faz gambiarra. Então, vamos lá. A gambiarra do Lentris ali, fui eu que fiz, tá? Aplicando algumas coisas que eu sei aqui. Então, eu vou dar um novo jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Explorador, aventureiro, explorador e desbravador. Aqui é a dificuldade, né? Vou colocar padrão. Então, peraí, a dificuldade. Eu vou colocar aqui padrão e vou colocar padrão. Vou colocar padrão também. Silêncio, filhos dos deuses. E ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão. Não havia areia. Não havia mar. Não havia terra. Nem céu. Nem relva. Nem vento. Até fogo e gelo se chocaram. E deste grito surgiu o gigante. Não dá pra pular, tá, pessoal? Então, se o vídeo ficar grande aí, é por uma boa causa. Ine, morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiro. Bom, pessoal, tá rodando. Tá 26 aqui dentro. Lembrando que eu tenho uma perca de FPS por causa do OBS Studio. Ok? Mas... Tá aqui. Ó. O jogo tá funcionando aí. Agora a questão de desempenho vai depender muito do seu... Na sua máquina, tá escuro aqui dentro, né? Eu posso diminuir a minha resolução pra 1600x900, que eu acho que vai melhorar, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Ei, uma canção pra você. Uma pra te animar. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Já melhorou. Já foi pra 31. 29, 28. Tá. Ok, pessoal. Então... Eu vou sair pra área de trabalho aqui. Vou dar um sim. Vamos ver se ele vai finalizar. Cadê o meu letrês? Tá aqui. Pronto. E aí ele finalizou. Tá? Agora a questão de desempenho é tudo uma questão de você estar... É da sua máquina aí, tá? Então esse jogo é um pouco pesado. Pra mim jogar, depois eu vou ver algumas configurações lá. Você pode estar alterando resolução. Pode estar deixando embaixo, tá? Porque... E até embaixo esse jogo é bonito. Ok? Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações de vídeo. E não esqueça de deixar o seu like. E você pode estar me ajudando compartilhando também este conteúdo. Nas suas redes sociais, nos seus grupos. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí E aqui E aí E aí Obrigado.